Aí a gente escreve o filme que a gente faz. Aí a gente começa dali pra frente. Vai constatar que já foi em paz. Afinal, a gente não vai achar outro lado, né? Fica, fica. Mas, no geral, tem ainda a gente... Não, quando eu já fui, não esqueci. Fica, muita gente. Fica, muita gente. Ficou, eu tinha ouvido, né? Fica, muita gente. Fica, muita gente. Fica, muita gente. Fica, muito tempo, né? Fica, muita gente. Eu queria água, mas agora eu não posso nem conseguir água. Quer água? Eu queria. Eu acho que o copinho só ia rociar. Eu acho que o copinho só ia rociar. O copinho só ia rociar no chão, porque agora vai começar. Obrigada. 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 Vamos lá. Obrigado. 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 Qual é o nome? Qual é o nome? César. César. César? Você é brasileiro? Não. Uruguai? Não. Não. América Central. América Central. América, Panamá. Stitul. Lula. Lula. Alegre. 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 Alegre! Alegre. Alegre. Alegre! Aplausos 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 Pedido P碎 Aplausos 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 Nosou Aplausos Contener Aplausos Obrigado. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.